Música 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 Desculpa, hein? Não, não, tá tudo. Falaram nós, Daniela. Ai, gente, eu esqueci o meu negócio. Deixa eu decorar aqui. Vai sair as a chuvas aí? Não, quer ficar... Olha, é uma bobagem. É uma molhadinha. Não muda nada, até porque quem entra ou quem tá jogando, né, sempre tá à disposição pra fazer o melhor de campo. E com dois ou três zagueiros, tanto faz, a equipe tá sempre bem postada ali pra não deixar perigo até o Fábio. É verdade. O Caçapa é um jogador já experiente, né, e passa bastante confiança pra gente que tá começando aí. E sempre tá conversando comigo, Thiago Aleno, Leonardo Silva, Luizão, todo mundo. É verdade, vai ser a primeira experiência e vou procurar junto com os meus companheiros dar o melhor pra que a gente possa vencer. Desde o começo já, né, a gente vinha focando nesse G4 aí, e agora que a gente tá próximo, uma vitória aí agora contra o Corinthians, vai ser bem melhor pra gente também, pra que a gente possa almejar alguma coisa na frente. Nós vamos ter essas dificuldades quanto a Fluminense, quanto a Esporte, quanto a Santo André, na próxima quarta-feira, já domingo enfrentando um time aí que no primeiro semestre apresentou um grande futebol, um futebol gostoso de se ver, né, juntamente com o Internacional e o próprio Cruzeiro também fez grandes jogos. Então, eles têm a vantagem. Nós temos é que pensar no confronto contra o Corinthians, tentar diminuir essa diferença em busca do nosso objetivo. E do Corinthians? Difícil, né? O Corinthians eu tenho consideração, respeito, carinho. Eu acho que é sempre bom a gente jogar contra uma agremiação tradicional, que parabéns ao Mano, né, que eu acho que é o futebol mais ofensivo do Brasil, né, com os três na frente e ano passado jogava o Douglas, né, que também era um meia, da liberdade pro Elias. Então, é um time, os seus laterais também apoiam bem. Então, é um time que joga um futebol bonito, que joga pra frente e que já conseguiu o seu objetivo, teve as suas reformulações, perdas, enfim, que se reencontrou e que será um duelo difícil, né, mas também o Cruzeiro é respeitado, é um time também organizado e acho que vai ser um bom jogo. Espero que não chova em São Paulo, né, que a gente consiga fazer um grande jogo e vamos tentar vencer o Corinthians lá. O Gilberto voltou antes, o Fabrício trabalhou conosco hoje e até pedimos pra intensificar na segunda parte do trabalho. A gente fez o trabalho tático, né, marcando, atacando e depois pedir pra intensificar a segunda parte, amanhã de novo, pra gente decidir se entra, espera, enfim, a gente tem que ver o quadro se não sente mais nada. Relação, ele treinou aqui já desde o ano passado, a gente acompanha, sempre observando os juniores e é um jogador que tem um potencial muito bom, bom porte, boa velocidade, tem um bom tempo de bola, eu acho que vai ter um futuro bonito, desde que tenha consciência, responsabilidade e seriedade na profissão. Obrigado.